Olá gente do bem, meu nome é Marta e hoje nós vamos falar dessa planta aqui, o peão roxo. O peão roxo já diz o nome, olha a foia roxa, as foinhas novas principalmente são roxas, aqui temos o fruto dela, e bem aqui nós temos a flor, olha gente que delicadeza de flor, olha, é um roxo lindo né, a flor do peão. O peão roxo ele é da família da mamona, o peão roxo ele é uma planta tóxica, muito tóxica. Mas diz o pessoal popular que é uma planta boa porque ela espanta mal olhados, espanta coisa ruim, afasta pessoas de má índoles. O peão roxo ele não é só assim popularmente espanta coisa ruim, como cientificamente ele é uma planta né, que a sua folha ela passa a dor, a folha tem uma substância que alivia a dor, dores intensas. O fruto ele já tem uma outra propriedade, ele é inseticida, se você pisar essa fruta aqui, você tem um eficaz inseticida. Já o latex dela, que quando você machuca essa planta sai um leite. A minha avó ela costumava dizer que o leite dessa planta era um ótimo cicatrizante e estanca sangramento. Você está sangrando e o sangue não para de derramar né, é um ótimo coagulante, ele vai diminuir o sangramento. Então para que não falar do peão roxo né, é uma planta excelente né, porque toda vez que eu falo que planta essa lente, porque são seres vivos, que a gente muitas das vezes pensa que não sente dor, não tá ali só quietinha, elas são seres vivos, são importantes para o nosso meio ambiente. Além de transformar, nos dá oxigênio né, transformar gás carbono em oxigênio, ela também nos traz benefícios. Sabendo usar, porque eu digo sabendo usar, você não vai pegar uma folha dessa e sair usando, você tem que saber usar. E como eu disse, o latex dessa planta, ela serve para estancar sangramento, para aliviar dores, principalmente na folha né, que tem substância. Eu acho que nela toda, se for pesquisar, é abundante a substância. Ela é tóxica? É, ela é altamente tóxica. Principalmente aqui no frutinho dela. É onde está concentrada toda a sua toxicidade. Só para ter uma ideia, esse aqui, para você usar como inseticida, não é eficaz. Bem aqui tem uma flor que eu gostaria de mostrar para vocês, que ela está escondidinha, que acabou de abrir, olha. Dá para ver melhor o miolinho dela. Está vendo aí ó, a delicadeza dessa flor né. Só de eu pegar aqui, eu estou sentindo, assim, a viscosidade, assim, o pegando né, só de tocar nela. Vamos agora ver o tronco né, se matar a curiosidade como é o tronco. Olha aqui gente, é bom. Maria Raica, cachorrinho. Aí Maria Raica, tenha cuidado. Olha o tronco dela, é um tronco meio liso, meio uniforme né, meio rugoso né. O latex dela é branquinho, é tipo um leitinho. Eu achei engraçado que minha avó dizia assim, na minha época de menino isso aqui era ótimo para aliviador, era um remédio para estacar ferimento e hoje o pessoal diz ter cuidado, é veneno. Mas acho que é tudo uma questão de conhecimento né, você conhece, você sabendo usar, vira um remédio, porque todo é a dosagem. Aqui difere o veneno, o remédio é a dosagem. Esse aqui está bonito né Chipé, muito bonito. À medida que ele vai crescendo, olha, vai saindo coinhas novas, vai murchando as outras, ficando amareladas. Mas o porte dele, eu acho que chega um pouco mais elevado. Já vi peão roxo um pouquinho mais alto. Uma cova muito bonita. Eu acho que ela é da família dos arbustos, tenho muita certeza. Acho que ela é da família dos arbustos. Pois bem gente, peão roxo da família da mamona, que eu não sei se é um arbusto, se vocês tiverem algum conhecimento a mais, se quiser transmitir assim, saber se é um arbusto, saber se na vida de vocês, vocês já utilizaram essa fruta, aliás, essa planta para alguma coisa. Eu vou gostar muito de saber, viu? E se vocês tiverem gostado do vídeo, compartilhe o vídeo, dê o like e muito obrigada, muito obrigada mesmo. Valeu! E aí